O Fran Sirley Marques Borges, ele que tem 23 anos de idade, estava foragido há aproximadamente um ano e meio. Com essa história aí de se passar pelo teu irmão, tu passou bastante tempo foragido, né, Fonseley? Passava porque eu trabalhava. Você estava trabalhando? Estava. Estava fazendo o quê? Trabalho de ajudante de padeiro. Ajudante de padeiro. Isso. Já tu já está foragido há mais de um ano, né? É por causa disso mesmo, que eu não fiz nada de errado, só trabalhava. Só trabalhando? Só trabalhando, né? Mas aí tu deixou de pagar, complica a tua pena. Ou eu fiz errado, mas estou preso aí, agora vou pagar tudo direitinho e voltar a trabalhar de novo. Você estava cumprindo pena pelo quê? Pelo 33, um porte de arma. É tráfico de drogas e porte de arma? Isso. Primeira vez, esse foi o teu crime e tu deixou de pagar? Isso. Tu deixou cometido outros crimes? Não, só isso mesmo. Só esse? Só. Estava tranquilo, então? Estou, está tranquilo. Estava o quê? Um ano e seis meses por aí, né? Por aí. E agora? Agora vai ter que cumprir direitinho? Eu vou pagar, pagar direito e voltar a trabalhar de jeito que eu estava fazendo, durante esse um ano e seis meses. Mas aí, tem família? Eu não, só a minha mãe mesmo. E é minha irmã. Dependeu de ter fugido? Como é que foi esse tempo fora aí? Rapaz, foi só isso mesmo, só trabalhando. Nada mais. Eu sabia que qualquer hora tu ia cair, né? Uhum. Estava só esperando? Só esperando. Trabalhando não, caí do mesmo jeito. Cabo, vocês estavam já na procura desse rapaz. Ele sempre trocava o nome pelo do irmão, né? Na verdade, nós estávamos tentando localizar outra pessoa, né? Nossa surpresa, nesse local, nesse local também já é conhecido lá como eles mesmos falam, né? Mocó. Vários elementos você frequenta ali. E hoje nós, eu achava que ia conseguir recapturar mais de um, né? Mas infelizmente, no momento só tinha esse daí, que se passou pelo nome do irmão dele. Foi feita a pesquisa, pegamos nossos bancos de dados, foi localizado o nome dele e a foto dele. E caiu na nossa rede aí. Ele que conseguiu passar um tempinho aí fora, né, Cabo? Já está mais de um ano foragido, né? Mais de um ano. Com certeza ele passava o nome do irmão dele, né? Ele disse que perdeu o documento, aquela história toda que... Só que hoje não conseguiu lubridiar a força tática. Agora o irmão dele também tem passagem? O irmão dele tem passagem, mas já pagou. Já pagou, ele está aí na rua aí, sem mandado nenhum. Gente, dos fatos, a central de polícia entregue aí ao delegado. Com certeza. Ele mesmo já está querendo até já jantar. Perguntando que hora que vai ser a janta. Guarde um pouquinho aí, que você vai já receber a sua merenda. Apresentar para o delegado aí. Aí, olha, gente. Mais trabalho realizado pela força tática. O rapaz, já aqui entregue na central de polícia, vai começar com o delegado de plantão, que ele agora, a partir de agora, voltará então a cumprir a sua pena. Acesse www.comandopolicial.com.br Abertura